Aí pessoal, tudo bem com vocês? Pedro Júnior, terapeuta, naturopata, aqui do canal Nutrição, Alimentos e Cia, do canal Indústria da Saúde Brasil. Eu estou aqui com vocês para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre uma planta que o pessoal tem usado bastante, tá? Essa planta se chama Pautenente. Pautenente. Mas antes de falar sobre essa planta, eu quero dizer para você que está aqui no canal já há algum tempo e usou alguma das nossas dicas, seja para fazer chá, seja para dieta ou algum dos conhecimentos que a gente passa aqui no canal, se você tiver um depoimento daquilo que melhorou na sua saúde depois que você começou a implementar os nossos ensinamentos e conhecimentos, você pode mandar esse depoimento para nós aqui no WhatsApp. Você pode mandar um áudio ou você pode mandar um vídeo e a gente nos vídeos futuros vai estar divulgando o seu depoimento para que mais pessoas possam ver e aprender que realmente os ensinamentos, o conhecimento que a gente passa aqui, ele funciona e funcionou com você, tá? A erva em questão, ela é bastante utilizada pelo pessoal para resolver problema de glicemia alta. Pessoal que tem diabetes e sofre aí com esse problema de açúcar elevado no sangue, né? Que é a glicose elevada. Essas pessoas têm usado o chá do pau-tenente e têm relatado melhoras muito significativas na glicemia, ou seja, ela é uma erva hipoglicêmica, ela faz baixar a glicemia, tá? Então tem muita gente utilizando o chá do pau-tenente cerca de três vezes ao dia e têm relatado essas melhorias. Além da glicemia, o pau-tenente também, ela é interessante para quem tem úlcera. Alguns estudos sugerem que essa erva, ela faz com que você melhore a questão aí da mucosa do seu estômago. E a minha água está começando a ferver aqui para a gente fazer o chá do pau-tenente. Você pode usar aí cerca de três vezes ao dia o chá dessa erva. Na verdade, é a casca do tronco do pau-tenente que é utilizado. Você pode fazer isso por infusão ou você pode colocar ele aí em uma vasilha e ferver ele durante uns cinco minutos, desligar o fogo e deixar isso aí em descanso por mais uns dez minutos e estar usando esse chá aí umas três vezes ao dia, tá bom? Você vai usar aí cerca de uma colher das de sopa para 500 ml de água, tá bom? Se você tomar aí três xícaras ao dia, você vai precisar de 750 ml, mais ou menos. Você pode pôr uma colherzinha e meia das de sopa para fazer o seu chá. Além desses dois, úlcera estomacal e glicemia que eu disse, ele também é um vermífago. É, ele funciona bem para detonar, para matar vermes intestinais. Além de funcionar na proteção das mucosas do estômago, ele também é um chá que ajuda na digestão, tá? Essa erva, ela vai trabalhar também no sentido de digestão dos alimentos, ou seja, na produção dos sucos gástricos que são necessários para uma boa digestão. Então, se você tem algum desses problemas que eu acabei de falar, principalmente no caso aí da glicemia elevada, você pode usar essa erva, usar o pau tenente, fazendo o chá, ou quem sabe aí fazendo uma tintura e tá usando isso no seu dia a dia. Eu sei que essa coisa de chás, isso aí soa meio que estranho, porque a gente tá acostumado com essa coisa aí de usar remédios da farmácia, né? A gente acostumou a ir lá na farmácia com toda praticidade, comprar lá um remédio e usar para resolver os nossos problemas. Mas essa coisa de farmácia, remédio, drogas, farmacológicas, isso não é muito velho, isso não tem nem 100 anos de idade ainda, né? E antigamente, o pessoal usava as ervas medicinais para promover a sua saúde, para resolver os seus problemas de saúde. Pensa há 200, 300, 400 anos atrás, quando não tinha droga de farmácia. O pessoal usava plantas medicinais. As plantas medicinais vêm sendo usadas há milênios. A medicina indiana, ela tem mais de 7 mil anos de história. A medicina chinesa também tem mais de 5 mil anos de história. A medicina israelense, a medicina grega, todos usavam as ervas para tratar problemas de saúde. Os nossos índios brasileiros usam ervas para tratar problemas de saúde. Então, isso é conhecido principalmente do pessoal antigo. A sua avó, o seu avô, o seu bisavô, com certeza já te ofereceram algum chazinho aí para melhorar o seu estômago, ou para melhorar a sua febre, ou para melhorar o seu sono. Com certeza já te ofereceram um chazinho. E isso realmente funciona, tá? E essa arte, essa ciência, esse conhecimento, ele está de volta. As pessoas estão dando muito mais crédito a essas terapias com ervas medicinais do que antes. E você pode ter esse conhecimento fazendo um curso de naturopatia. No curso de naturopatia, você vai aprender sobre plantas medicinais, Mas você vai aprender outras terapias também. Não somente a fitoterapia, que é o caso das ervas medicinais. Você vai aprender muitas outras técnicas, como por exemplo, usar as vitaminas, usar os minerais, usar os aminoácidos, para promover a sua saúde. Esse curso, ele tem 24 módulos. Cada módulo, você vai aprender uma disciplina diferente, tá? Esse curso, ele tem uma duração de dois anos. No final desses dois anos, você vai ter o seu certificado de conclusão, e você pode atuar na área da terapia natural. Você pode ser um terapeuta naturopata, trabalhando na área da saúde natural. Ter o seu consultório, a sua clínica, ter os seus clientes, pacientes. As aulas são online, ao vivo. Você vai interagir com o seu professor na sala de aula virtual, tá? E, com certeza, você vai aprender conhecimentos que foram enterrados ao longo dos anos, por causa do desenvolvimento da medicina tradicional que a gente tem hoje, e das drogas farmacológicas. Então, se você ficou interessado nesse curso, para aprender novas formas terapêuticas usando meios naturais, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo, que é o WhatsApp. Você vai falar com o PHD, doutor em naturopatia, João Dapper, e ele vai dar para você todas as informações que você precisa para você começar o seu curso de naturopatia, e se tornar um terapeuta naturopata, e ter aí, quem sabe, a sua loja de produtos naturais, a sua clínica de atendimento a pacientes, clientes, pacientes, trabalhando com terapias que utilizam procedimentos naturais para resolver problemas de saúde e também para prevenir doenças.